Música O Médico estádio da luz Se a cor é para domani Mas esses são os encarnados, esses são nossos Eles são nossos, que eles garantem Mas vamos ministrar aqui em Portugal, em Guineva, em Portugal, com uma carta de Guineva Mas vamos falar É rapidamente que os governantes de Guineva têm que retirar essa cabeça do CPLP Não é acordo, ao menos não é acordo Para quando o Guineva passa, não começa a vergonha Que carta de Guineva, semáforo puro na feira de bandeira Mesmo seis meses, é rebentado tudo, táxi que toca-toca Eu gosto de ver quem mata Guilherme Não está a bambu num acordo do CPLP A noite do CPLP, sim Mas não tem que desistir de acordo Não fala de uma coisa pronta Outro acordo, se é acordo de ajuda, da alimentação à russa, coisa assim de comer, olha lá Mas é acordo de curante carro na Portugal O que é o CPLP? Não tem que desistir de acordo, não tem que desistir de acordo, não tem que desistir de acordo com o CPLP Eu acho que eles não estão a bambu num acordo com a russa Mas como que vocês tiverem a carta de Guineva, que nem os correntes na estrada? Como? Eu tiverem a carta de cobra em lixo, cobra, salmame, baca na parte, lagarto Eu acho que eles não estão a bambu num acordo com a carta do CPLP Eu vou fazer a decisão, eu vou manter entre Cabo Verra, Angola, Santo Ben Eu vou retirar a Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau, eu vou matar Não, eu vou rir, já não vou rir Eu não vou matar Eu não vou matar, ela não vai pagar, ela não vai pagar, ela não vai pagar a França, ela não vai pagar o nome do país A gente não compra a carta de Guiné-Bissau, mata branca com força Cada acidente é Guiné-Bissau, segundo acidente é Guiné-Bissau, mil acidentes é Guiné-Bissau, duas mil Tu vai falar, não, 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 eu vou tirar a Guiné-Bissau de acordo E morgonha, melhor não trabalhar em negocio Não, não vou para mim, eu vou rir Ali que vontade, ali example Ali eu chamo, pega, pega, pega De silva não, não De silva, não te põe a carta De silva para que eu te le campanide De silva, poxa, bocante, essa De silva não, não Não sai, nada da alba, De silva, não, não Ah, você esportista, eu vou mostrar a alba, olha a alba alta, olha Um esportista, seguro ele trazer, como ali a alba lá Mas vamos dar uma coisaência rápida Onde é da Silva? Pox, sabe que eu tenho a carta, eu corro com uma pera. Não é da Silva? Eu corro, Pox, porque eu me mato a fila de ninguém. Pox, vamos lá, pox, vamos lá, eu vou ver como é que eu tenho a carta. Da Silva? Tira a carta... Da Silva, não vai lá, não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Da Silva é uma escrita só, mas não vai lá. Ela não sabe, não sabe onde vai lá. Não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vai lá, não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Não vai lá. Do que você quando tiver todos? Tem um ousa. A carta é uma carta? Não vai lá. Vai lá? Não vai lá, não vai lá. Não vai lá? Da Silva, não vai lá. Não vai lá. Como é que? Não escrevi da Silva, deixa eu fazer isso, tem paciência Por que não é da Silva? Mostra a gente estrago É inglês Vamos lá, vamos lá Da Silva Tira a carta Horace 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 Fala da localização Da localização Marcos, não é? Liga aqui, dê o seu adereço Como você está falando, se você quer uma curva à esquerda, entra na barra, barra, barra Subi à direita ainda Passa aqui, tunda, outra punta Que vira, não tem essa cara Não tem essa cara Puta, não é grande Se você quer um carro, com curva lá Dê o seu adereço, não é localizado Dê o seu adereço Anta Portuguesa e Guiné Anta Branco e Pepe Algum dia, o Branco e Balanta Galera Não tem problema Uh, eu vou dirim Satpa Branco Problema Não tem problema Outra Isso, tem Agora se já tem Aronta a boca Eu vou dirim SerPA A إ Pypah Se ela desede de bilan Se ela desede de bilan Éjeição Não desede de Enemy PolíciaALLENTA Isso aí, liga a pessoa. Você pode usar a localização aqui no Polo? A galera pode? Mandale. Sim, bom. Vou ficar direito. Não estou junto. Eu vou... Eu vou... A gente está aqui, nos discutimos aqui. Vou te mostrar. Agora que eu conto, porque eu vou matando aqui. Neste aqui, eu vou te mostrar. Agora eu vou mostrar. Eu vou, eu vou carro branco. Dentro do carro, você vai me indicando se eu vai. Eu vou te falar... Não, eu vou te contar a gente. ... E aí ele fala uma curva esquerda, uma curva dele tem uma curva... ... Ele fala para uma parada naquele tempo... Ele fala para uma parada para a mulher mesmo até uma extensão ... Ressenta com o depredador, alcançou o irmão... ... ... E eu disse, não, e sobrinho? Eu não paro lá? Não, não, não. Seta só. Pus o adreço, seta. Não levou o toque e chegou a falar. O chica, não para. Não ria agora. Tchau, tchau. Vou ficar direto. Lí 80. Não está tranquilo. Tchau. Sano, fala da Silva. Tchau, tchau. Da Silva, tchau. Mas depois não vai me perguntar. Da Silva, não deu. Da Silva, não me ensa, não deu. Faça isso para nós. Você vai comer? Da Silva. Da Silva. Da Silva! Faz muito doido aí. plôs a senhora. Boa noite, o meu nome de inimigo. oubliais. BANACKSim. BANACKSim! BANACKCom! BANHA you, nelsão, nib�� grudando? Várias, nutras. Não tem mais mexer, não fica a lídia.